Olá, estudantes, tudo bem? Preparados para mais uma aula de robótica educacional? Então, eu sou a professora Ana, vocês já me conhecem. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 37, robótica. Colocaram a data? Então, na aula de hoje, nós vamos relembrar, relembrando as aulas de robótica. Vamos relembrar a maioria dos conteúdos que nós vimos durante esse ano, os temas, as coisas importantes que nós vimos. Então, vamos começar lembrando do pensamento computacional, vocês lembram? Que é a forma de organizar o nosso pensamento para criar programações. E o pensamento computacional tem quatro pilares, vocês lembram quais são? A decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Esses são os quatro pilares do pensamento computacional. Para que vocês relembrem o que significam essas palavras, nós vamos ver um vídeo que vai trazer essas informações sobre o pensamento computacional. Veja aí! Pensamento computacional. O pensamento computacional está dividido em quatro pilares. Decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. Vamos conhecer cada um deles? Decomposição. Decomposição é dividir um problema em partes menores para serem resolvidas separadamente. Um exemplo prático é quando vamos preparar uma receita, pois temos várias etapas, como a escolha da receita, os ingredientes e as etapas para a preparação dela. Assim, decompor significa pensar em cada etapa separadamente. Abstração. Abstração significa selecionar aquilo que é mais importante, considerando apenas os elementos essenciais. Em nossa receita, o processo de abstração acontece quando você precisa selecionar os ingredientes e deixa de fora outros que não são essenciais para preparar a receita escolhida. Assim acontece a abstração, quando eu seleciono apenas o que vou utilizar dentre vários elementos. Reconhecimento de padrões. Reconhecer um padrão é identificar semelhanças e assim estabelecer soluções comuns. Vamos imaginar que a nossa receita é de um bolo. Observe as figuras. O que elas têm em comum? Reconhecemos que são figuras de bolo porque já temos um padrão sobre isso e sobre o que eles têm em comum. Assim, reconhecer padrões é encontrar semelhanças entre os objetos. Nosso último pilar é o algoritmo. É um conjunto de instruções claras necessárias para a solução de um problema. Em nossa receita, é o modo de fazer, seguindo uma ordem determinada. O passo a passo. Assim, algoritmos são as etapas de preparação que você precisa percorrer para solucionar um problema. E aí, o que você achou do pensamento computacional? Conseguiram relembrar os quatro pilares do pensamento computacional? Muito legal, né? Foram as aulas lá do início do ano. Uma outra informação muito importante que vocês devem compreender é que a robótica tem duas frentes. A montagem e a programação. A montagem são os conceitos tecnológicos, a estrutura, as peças. E a programação são os comandos que eu vou dar para que o meu robô execute algo. Então, nós vamos relembrar alguns fatos interessantes, como a programação sem computador, que nós chamamos de desplugada. É quando a gente não utiliza o computador, certo? E vocês lembram desses comandos? E a linguagem de programação em setas, que vai dar comandos para que a gente consiga programar algo sem utilizar o computador. Ali nós temos sempre a bandeirinha verde que indica o início, para frente, vira à esquerda, vira à direita. Então, observe essa situação, problema. Observe o caminho que o Ludo deverá percorrer para chegar até o Tamanduá. Vocês lembram dessa atividade? Nós tínhamos ali o carrinho do Ludo e ele precisa chegar até o Tamanduá. Veja que o caminho está marcado de amarelo. Quais os comandos necessários para que ele chegue até lá? Então, primeira, bandeirinha verde que indica o início, iniciar. Seta para frente, para frente, vira à direita, para frente. Para frente, para frente. Aí ele conseguiu chegar até o Tamanduá. E vamos relembrar a linha de programação? Então, é essa. Bandeirinha verde, para frente, para frente. Vira à direita, para frente, para frente. Vocês lembram dessas atividades? Nós fizemos em várias aulas. Mas, além da programação sem computador, nós temos a programação com computador, que é a plugada, onde a gente conecta lá no computador e consegue fazer a programação dos nossos carrinhos. Nosso kit de robótica. Então, o programa que é utilizado é o M-Designer. Então, ele é o programa. E a linguagem de programação é em blocos. Então, cada bloquinho de cores corresponde a um comando. E ali são encaixados para criar uma programação. Lembram da relação? Então, nós temos ali a programação em blocos. Quando o bandeirinha verde for clicado, carro para frente, na velocidade 100, duração 1 segundo. Carro para frente, velocidade 100, duração 1 segundo. Carro virar para a esquerda, na velocidade 100, duração 1 segundo. E as setas, então, é a bandeirinha verde que indica o iniciar. Então, nós temos ali duas para frente, que representa aqueles comandos. E virar à esquerda, que também representa aquele comando. Conseguiram relembrar? Então, agora vamos lembrar como programar o Ludobot? Então, nós vimos isso em uma aula. Acompanhe o vídeo com a explicação da programação do kit de robótica Ludobot. Vamos iniciar a nossa programação utilizando o M-Design. A primeira coisa que vamos observar é se o nosso carrinho está conectado ao computador. E, em seguida, vamos conectá-lo ao programa. Observe como ficou o nosso programa. Ficou verdinho, certo? Aqui, ao lado, nós temos os blocos de programação. Que, para utilizarmos, basta clicar em cima dele, arrastar para o meio desta tela. Sempre iniciamos com a bandeirinha verde, quando for clicado. Este é o nosso primeiro bloco. Você já colocou a bandeirinha verde, certo? Agora, vamos para o bloco sempre. Encaixe ele aqui embaixo. Se eu quiser excluir um bloco, que não é o que eu vou utilizar, eu clico em cima, arrasto e puxo novamente. Ele foi excluído. Para esta programação, vamos utilizar o bloco espere. E vamos modificar. Três segundos. Este segue significa segundos. Então, no bloco IBB, vamos colocar o nosso carrinho em movimento para frente. Observe. Carro para frente, velocidade. E eu posso alterar esta velocidade. E alterar os segundos também. Assim que eu terminar a minha programação, eu venho em upload do programa. E ele será carregado no meu carrinho. Pronto. Tudo certo. Agora, vamos testar? Vocês viram que interessante? E o EMI Designer é muito parecido com outro programa que nós mostramos aqui, que é o Scratch. O Scratch é um programa para a linguagem de programação em blocos para você criar animações e jogos e várias coisas interessantes. E nós vimos algumas das nossas aulas. Vamos relembrar esse videozinho com uma animação do Scratch. Olá, eu sou o Scratch. Vocês viram que legal? E nós temos mais um. Veja essa animação. Vocês relembraram sobre o Scratch? Então, além da programação plugada e desplugada do pensamento computacional, como eu falei, a robótica tem duas frentes. A montagem e a programação. Nós já vimos sobre a programação, agora falta a montagem. E na montagem, nós temos os conceitos tecnológicos da robótica. Vamos relembrar alguns? Então, para começar, quando nós vamos fazer uma construção, nós temos que pensar também nos sensores e nos atuadores. Vamos relembrar quais são os sensores do Ludobot? Veja aí. Então, nós temos o sensor de toque, que ele vai ser programado para que você aperte ele e ele execute algo. Nós temos o sensor de presença, que vai captar ali a distância numa programação. O sensor de movimento, que também é chamado de giroscópio. E o sensor de luz, que vai identificar as cores. O seguidor de linha, o rádio da aula passada. Então, várias as programações, esses sensores serão utilizados. Mas os sensores são como os órgãos dos sentidos. Eles vão perceber algo no ambiente. E aí, precisamos programar os atuadores para que executem algo. Então, os atuadores do Ludobot. Vocês lembram quais são? Os atuadores são os que vão desempenhar. O sensor vai captar e o atuador vai desempenhar algo. O que ele pode desempenhar? Ele pode emitir uma luz, que são os LEDs programados, vão emitir luzes. Ele pode emitir um som, que é o buzzer, que vai fazer uma musiquinha ou uma nota musical. E o sensor de movimento, que são os motores. Ali os motores, eles vão se movimentar para tornar uma roleta, um carrinho, um bicho preguiça. Enfim, várias montagens utilizam os motores. Então, é o atuador de movimento. Agora, vamos ver outros conceitos tecnológicos? Um dos conceitos bem importantes que nós temos são os conceitos de eixos e rodas. Vocês lembram? Então, o eixo é o que encaixa as duas rodas. E as rodas podem ter diferentes formas. Veja aí, nessa imagem, nós temos ali diferentes tipos de rodas. Rodas do kit, rodas maiores e outra maior ainda. Dependendo do tamanho da roda, a construção desempenhará de forma diferente. Vocês lembram que nessa aula nós mostramos ali sobre o carrinho subir, qual que ele andaria melhor no ambiente, qual que ele sobe uma rampa, qual não. Então, nessa aula nós explicamos sobre eixos e rodas. Falando sobre eixos, eles têm dois movimentos. Eixos dependentes, ou seja, eles estarão ligados ali às duas rodinhas do mesmo eixo e que elas irão para o mesmo caminho. E eixos independentes que poderão girar para um lado ou para o outro, ou movimentar uma para um lado, outra para o outro. Nós vimos também construções sobre isso. Vocês lembram? Além dos eixos e rodas, nós temos o conceito tecnológico de estrutura. A estrutura, eu vou mostrar para vocês uma construção em que nós fizemos com o motor externo, lá na aula das abelhas. Vocês lembram? Nós fizemos a construção das abelhas, que utilizava o motor externo e também tinha uma construção. Então, agora eu vou mostrar, vou relembrar com vocês esse vídeo sobre a estrutura e o motor externo. Sempre, motor da porta 1A, 1B na velocidade 150. Como vocês podem ver na imagem, ele é um pouco diferente dos outros motores. Agora, eu vou mostrar em detalhes para vocês essa montagem. Então, nós temos aqui essa montagem. Olha aqui, nós temos uma abelhinha, eu vou colocar aqui. Vamos vê-la em funcionamento? Eu vou clicar aqui no sensor de toque que foi adicionado. Ela vai subir para a colmeia e vai descer para a florzinha. Vai novamente subir para a colmeia e depois para a florzinha. Vou mostrar para vocês como é essa construção. Olha aqui. Então, essa é a estrutura que foi colocada. Aqui nós temos um sensor de toque que foi adicionado para que ela entre em funcionamento. E aqui está o motor externo, que está fazendo com que ela suba e desça. Vou mostrar aqui para vocês também. Aqui nós temos o carrinho Ludobolt. Aqui nós temos o M-Cook, que eu já vou mostrar para vocês, que é o que conecta o motor externo e toda a montagem. Vocês viram que interessante? Através deste outro elemento é possível criar coisas diferentes. Vou mostrar aqui em detalhes para vocês. Olha aqui. Então, aqui nós temos o nosso carrinho, o M-Center, que é o cérebro. Nós temos o corpinho do nosso robô. E aqui são os motores internos, ou seja, o que ficam aqui dentro. Então, um motor aqui e o outro motor aqui. E aqui em cima está conectado o motor externo, ou seja, ele é conectado através, olha aqui, desta plaquinha aqui, esta plaquinha verde, que é chamada M-Center. Ele se conecta através de um imã. E aqui nós podemos colocá-lo para fazer várias construções diferentes na robótica. Olha aqui. Vou ligá-lo e vocês vão ver em funcionamento. Eu coloquei uma fita para mostrar como ele funciona. Ele é bem parecido com o motor DC das abelhinhas robóticas lá. E ela é uma outra forma de incrementar as suas montagens. Então, temos este adicional, que é o motor externo. Bem interessante, né? Conseguiram relembrar? Vamos relembrar um outro conceito tecnológico muito importante da robótica? A engrenagem. Sim, nós vimos em várias construções. Mas uma construção em especial é muito legal e muito bonita de ver se movimentando, que é o bicho preguiça da robótica, que utiliza ali as engrenagens para fazer o movimento dos bracinhos, simulando um bicho preguiça. Vamos relembrar essa aula? Veja aí. O que possibilitou o movimento do bicho preguiça? Olhem aí como ele está se movimentando. Vocês conseguem perceber os conceitos tecnológicos envolvidos nessa montagem? Olhem aí o que ele tem que facilita com que ele se movimente, que ele consiga mexer esses bracinhos. Hum, os motores, sim, os motores. Mas tem um item bem interessante, que eu vou mostrar em detalhes para vocês. Olhem aqui. Então, essa é a montagem do bicho preguiça. E olhem o que facilita aqui, ó. Observem aqui. As engrenagens. Vocês estão vendo aqui as engrenagens se movimentando? Uma engrenagem maior e uma menor, a amarelinha. E olhem aqui. Nós temos aqui os conceitos tecnológicos da estrutura, da engrenagem, o motor fazendo o giro das engrenagens e todas as peças se movimentando. Vocês viram que interessante? Então, o que facilitou com que o bicho preguiça se movimentassem foram as engrenagens. Sim, as engrenagens, as rodas dentadas. Conseguiram lembrar dessa construção? Ela é muito legal, né? Eu gosto muito dela. Um outro conceito tecnológico, além de eixos e rodas, estrutura e engrenagem, são as alavancas. Nós vimos várias alavancas durante as nossas aulas. Mas uma em especial nós vamos ver agora. Ela está marcada ali na tela. Vocês podem ver que é a cancela automática. A cancela automática, ela é uma alavanca. Porque ela tem o ponto potente, o ponto resistente e o ponto de apoio. E onde nós podemos encontrar as cancelas automáticas? No shopping, no mercado, no pedágio, em vários lugares. Vamos relembrar ela em funcionamento? Veja o vídeo aí. Vamos aqui a cancela automática. Você já foi no shopping, no supermercado? Ou já passou por um pedágio e viu uma cancela levantando e abaixando? Então uma cancela também é uma alavanca. Sim, veja ali em detalhes onde está marcado com uma seta azul. Alavanca. Ela possui uma barra, possui o ponto de apoio, a força potente que é o motor que fará com que ela levante. E a força resistente é ela mesmo. É o movimento para que ela tenha que levantar. Vamos ver aqui em funcionamento? Então nós temos aqui a nossa montagem. Vou ligar o nosso carrinho para que ele está seguindo linha. E ele vai passar pela nossa cancela. Que vai levantar e abaixar. Vocês viram o movimento? Vou colocar novamente para que vocês vejam o movimento da alavanca da cancela. Levantou e abaixou. Vocês viram que interessante? Então este é o movimento da alavanca. Então ela vai levantar e vai abaixar. Vocês viram que interessante? Ali vocês viram o carrinho, seguidor de linha e a cancela. E ali nós tínhamos o sensor de presença que detectava quando o carrinho estava se aproximando. Então o motor se movimentava para levantar e abaixar a cancela. Muito legal, né? Além dessas construções, nós tivemos também o conceito tecnológico de polia. Vocês lembram? Então eu vou mostrar para vocês algumas informações. Nós temos polias e correias. Então a polia é essa rodinha com suco onde nós podemos envejar uma correia. A correia que move a polia deve ter um ajuste perfeito para que ela consiga se movimentar. Vocês lembram disso? Nós vimos uma construção muito legal que utilizava polias. É o teleférico robótico. Vocês lembram? Ele anda sob um fio. Esse fio está simulando ali uma correia. Vamos relembrar essa construção muito bacana? Então eu vou ligar aqui com o sensor de toque. E observe o movimento das polias girando. Elas estão ali caminhando sobre o barbante. Então o barbante está fazendo o papel da correia. Então observe que elas vão se movimentando para um lado e elas vão girando agora para o outro. Então as polias vão girando permitindo o movimento das polias. Bem interessante essa construção, não é mesmo? Olha como ela se movimenta. Veja o movimento das polias. Vocês viram que bacana essas construções? Nós tivemos várias construções e várias coisas muito importantes nas aulas de robótica. Vocês conheceram a Ada Love Lace. Nós vimos códigos binários, lembram? Vocês viram sobre pixels, códigos de barras. Nós vimos sobre sustentabilidade em algumas construções. A da barreira robótica. Vocês viram de robôs biomiméticos, ou seja, robôs que imitam animais. Vocês viram durante esse ano. Então várias formas de construções da robótica. E ah, nós vimos também o sismógrafo. Vocês lembram que legal ter o sismógrafo? Então todos eles utilizavam os conceitos tecnológicos da robótica, como eixos e rodas, alguns deles, estrutura. Todos têm estrutura. Alguns utilizavam engrenagens, polias, alavancas. E todos utilizavam sensores e atuadores. E precisavam de uma programação para executar. Nós mostramos várias programações, várias montagens super interessantes ao longo deste ano, ao longo das nossas aulas. Vocês lembram disso? Qual que você mais gostou? E nós pedíamos sempre o e-mail para que os estudantes enviassem as suas atividades. Vocês lembram? Você enviou a sua? Então chegou a hora de ver a atividade que nós recebemos dos estudantes. Que foram recebidos no nosso e-mail das suas atividades. Vamos ver? Vamos lá. Tchau, tchau. Inspirado na aula de robótica é assim. Tchau, tchau. E esse é o exemplo de autômato. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês viram que legal as atividades dos estudantes? Estou aqui com várias construções da robótica representando esse momento natalino. Nós temos uma árvore com pisca-piscas de LED. Temos uma outra árvore que vai girar. E aqui o nosso Papai Noel que vai tocar uma musiquinha natalina. Vamos ver em funcionamento? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado das aulas de robótica. Tenham aprendido muito com as nossas aulas, com as nossas construções. Feliz Natal, tchau. Tchau, 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 tchau.